No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre esse cara aqui, que é o atenuador da Pedrone. Se vocês clicarem nesse card aqui, vocês vão direto pra um vídeo meu que eu falo bastante sobre a função de loadbox dele. E agora eu queria explorar um pouquinho mais a função de atenuador. E pra isso eu trouxe pra vocês o exemplo mais extremo possível. Eu tô aqui com um Marshall Plex Super Lead de 100 watts e a gente vai fazer a comparação com e sem o atenuador. Antes de mostrar a comparação, eu queria deixar claro que tudo muda o seu som de guitarra. Até o som a palheta, um cabo, qualquer coisa diferente vai mudar. Inclusive o fato da gente baixar muito o volume, que é a função do atenuador, isso já faz uma diferença direta nos pré-amplificadores dos microfones que eu tô captando. Porque sem o atenuador eu uso muito menos ganho, muito menos o som do pré. E com o atenuador eu posso puxar mais o som do pré, inclusive utilizar isso como uma forma de colorir mais o meu som propositalmente. No ano passado a minha banda de álbum motor gravou um disco e a gente queria muito a sonoridade de guitarra mais vintage. A gente queria muito usar o microfone de fita. Mas fica meio impossível você usar o microfone de fita botando ele na frente do amplificador desse tamanho. Então todo o som de guitarra do disco passou pelo atenuador da Pedrone, fazendo com que a gente pudesse usar todos os microfones que a gente quisesse, microfones mais sensíveis e com sonoridade mais diferente, e que a gente pudesse utilizar ao máximo os pré-amplificadores incríveis que tinham disponíveis no estúdio. Se o volume já tivesse chegado alto demais, a gente não tinha como aumentar, como dar ganho nos pré-amplificadores no estúdio. Se vocês quiserem ouvir o resultado, tá no card aqui em cima também. Vamos ver agora como é que funciona a ligação do aparelho. Aqui não tem muito segredo, né? Você tem que sempre certificar que a saída do amplificador está em 8 ohms. A impedância dele está em 8 ohms aqui na saída. Aí você pluga o seu speaker cable na saída do seu amplificador e vai direto pro atenuador da Pedrone, onde tem escrito From Amp. Ainda tem a legenda aqui, ó, pra você certificar 8 ohms. E coloca o cabo. E aqui no aparelho, na saída to speaker, só colocar o cabo, o speaker cable, e jogar direto no seu gabinete. Realmente, não tem segredo. Muito fácil de usar. Se você quiser capturar o sinal de linha do som do seu amplificador, é só colocar um cabo P10 aqui no line-out e mandar direto pra sua mesa de som, pra sua interface de áudio e gravar. Então vamos lá pro primeiro teste. O que vocês vão ouvir é uma base bem rock'n'roll, bem na linha do ACDC, gravada com a ESP Les Paul, com um captador de más e o PAF na ponte e um Gibson 490R no braço. Essas guitarras foram previamente gravadas e aqui eu tô fazendo o reamp delas. Como sempre, saindo da interface, passando pelo reamp box, indo direto pro Marshall, que vai passar pelo atenuador, o gabinete é um auto-volt com dois Celestron 20 e 30 e hoje eu tô captando com um Shure SM57 e um Shure Beta 58A. Nenhum microfone condensador normal eu consigo usar com esse tipo de amplificador, porque ele realmente é muito alto e nem zerando pro amplificador e usando o pad eu consegui evitar que o sinal clipasse e estourasse. Então pra esse teste, só vou usar microfones dinâmicos. Então vamos pro teste com o Marshall passando pelo Pedrone. Eu vou deixar os dois volumes do Marshall no máximo, a chavezinha do Pedrone no meio, com o Switch de médio ligado. E aí E aí E aí E aí E aí E agora, sem passar pela atenuador da Pedrone, direto no amplificador com tudo no máximo. Claro que eu vou me proteger aqui pra não ficar surdo, né? Esse negócio é muito alto, velho. Não só vou colocar, como vou apertar aqui, velho. Vou dar o play. E aí 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 E aí, o que é que vocês acharam? Muda muito o som? Não muda? Eu curti, me surpreendi muito com o resultado, mas eu queria que você comentasse aí embaixo o que é que você achou. Mudou muito o som? Não mudou? Lhe agradou? Não agradou? Fala aí embaixo nos comentários. E eu queria aproveitar esse vídeo pra tirar algumas dúvidas de algumas pessoas. A primeira é, até quantos watts de potência o atenuador aguenta? Bom, esse meu modelo, ele é o de 100 watts. Ou seja, você pode colocar nele um amplificador de 18, de 25, de 30, de 50, até 100 watts. Passando disso, ele não aguenta. Lá no site do Pedrone, ele vende também o mesmo atenuador que aguenta até 150 watts. Então, se o seu amplificador tiver uma potência maior do que o 100 watts, é só pegar o de 150. Muita gente perguntou também se ao ligar o seu amplificador no atenuador do Pedrone, você precisa necessariamente estar com o atenuador ligado no gabinete. E a resposta é que não, você não precisa. Assim que você conecta o seu cabeçote no atenuador do Pedrone, ele já tá seguro. Você pode fazer uma gravação do seu cabeçote valvulado com a saída de linha dele direto pra interface. E esse método, como eu disse no início, eu já explorei bastante num vídeo antigo que tá aqui no card novamente, caso você queira assistir. E a última dúvida que muita gente teve foi se o atenuador funcionava também em amplificadores combo. E a resposta é que sim, funciona do mesmo jeito. É só você olhar aí atrás do seu amplificador combo, às vezes por baixo, assim. Geralmente tem um cabinho conectado, que é um speaker cable, que sai do amplificador e vai direto pro falante. Alguns combos mais simples podem não ter isso. E a saída ser só dada direto do amplificador para o falante. A única coisa que você vai ter que se atentar realmente é a impedância, tanto do seu amplificador quanto do seu falante, que tem que ser 8 ohms. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Se tiver restado qualquer dúvida a respeito do atenuador e loadbox da Pedrone, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, dá um joinha, dá um like aí pra ajudar. E compartilhar esse vídeo pros seus amigos aí que tão fazendo muita zoada em casa e tão precisando do equipamento desse pra ter um som do amplificador valvulado. Sem precisar deixar todo mundo surdo, sem precisar irritar vizinho. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou! Falou!